É isso aí meus queridos, aí vamos lá, mais uma, meus dentes aí ó, Uber Eats, entregador, vamos nessa, mais uma, vamos lá começar os trabalhos aí ó, tá vendo, vou ter que levar o carregador portátil, aqui ó, carregador portátil, porque infelizmente o meu celular está uma bosta, entendeu? Aí vou lá em direção ao meu veículo, tá vendo, meu veículo lá ó, minha bike, Uber Eats, fazer entrega, aí ó, meu poçante, aí meus queridos, vamos juntos, meus dentes, vamos juntos.